O vereador Islema disse várias coisas aí a respeito da denúncia. Hoje, agora eu não me referi à pessoa do vereador Islema. O vereador, se eu não me engano, quando a sereia chegou no plenário, era 20 horas e 40 minutos. Eu pergunto ao senhor, o senhor que está aí sentado no plenário, o senhor, quando chega, 5 minutos, meu diário trabalha na raça, empresa raça mágica. Quando ele chega, 2 minutos atrasado, volta para casa. Volta para casa e vai descansar. Por quê? Eles não aceitam que chegue atrasado. Eu pergunto para os senhores, o vereador hoje chegou na sessão na cama, 40 minutos. Simplesmente 40 minutos atrasado. A sessão começou 8 horas, às 20 horas, ele chegou simplesmente 40 minutos atrasado. Assim como chega em todas as demais sessões. Aí eu pergunto, é o vereador também. Ele está aí, muitas vezes, julgou a questão de eu ter apresentado, deixar de apresentar. Mas eu pergunto ao senhor, exatamente, que tem que analisar isso. O senhor também não tem que exigir, exigir o vereador com uma função dele, que vai trabalhar, que faz uma dedicação, um afim, um trabalho que ele se comprometeu? Então, a partir de agora, vereador, gostaria de dizer que vamos dar a postura, exigir, sempre que o vereador, o regimento, tudo que for necessário, não só com qualquer vereador, mas exigir com todos os vereadores. Então, gostaria só de deixar isso para o senhor, dizer... Você vai querer deixar parte? Não. É, claro, se você vai ouvir, você não quer. Dizer simplesmente, então, que a minha esposa, como qualquer cidadão, tem sangue na B e aqui na tribuna da Câmara, quando a população não pode utilizar, então tem que ser utilizado por defesa de ganeadores. Pode ter certeza, qualquer cidadão que se sinta desmoralizado, qualquer vereador com tiros da tribuna, qualquer autoridade com tiros da tribuna, para tentar desonrar, para tentar, de forma vexatória, com expressões que, na verdade, não podem ser utilizadas aqui, e estaria aqui para o cara combater. Se sabe ler o regimento, é só olhar. Eu chego a hora que eu quiser. Se eu quiser chegar, só para ele, eu puder chamar ele embora, agora deve só o meu tio, porque ele me impede. Os eleitores vão me pedir. Entendeu? Não fui adendo. Eu não estou transmitindo nada. Ou os 503 deputados, posso ser exigente, cumpro integralmente. Onde eles estão, todo esse tempo que eu voto, os projetos? Entendeu? Então, eu não vinha aqui para atacar ninguém. Eu só estou me defendendo porque eu fui. Fui citado. Você vai marcar, então, ler para o bom empreendedor, leia o regimento que eu chego a todos, certo? Daí, eu posso ficar lá lendo. Quantas vezes a excelência veio jantando na mesa? Todos aqui viram. Eu não vim para ninguém. Eu saio da academia dessas coisas. Minha aula acaba desfazendo. Eu vim correndo para o banho e ele já está na Câmara. Estou trabalhando. Quem vai me julgar se eu sou desleixado, se eu sou um incompetente ou tudo? Dia 7 vai me provar. Até o momento eu tiro o chapéu. Aqueles que estiverem em mim, eu não agradecei. Então, eu só estou respondendo ao presidente. Eu fui citado, como se eu não me colégio, subo, desculpa a plateia. Eu não volto a dizer que está melhor que ninguém, mas quem me citou, não estou dizendo isso. Eu trabalho o dia inteiro. Hoje eu dei oito almas. Trabalhei na academia aqui, não sou. Estou em seis dias da manhã. Não sei quantas horas da curta, seis, seis, oito horas, como todo mundo aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Só isso.